Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos no Natal e vou dar uma dica legal pra você que quer ganhar mais skins de graça nesse Natal. Afinal de contas é muito da hora ter as skinzinhas aí do CSGO, né, pra você poder se divertir bastante e ter skins legais ao mesmo tempo. E sempre que eu tô buscando skins de CSGO pra pegar, instantaneamente no meu inventário eu colo aqui no Keydrop. Inclusive esses dias eu peguei uma faca bem louca daqui, que foi uma Butterfly Fade. E tá na mão galera, a Butterfly Knife Fade Factory New, velho, se liga só que belezinha. E é uma faquinha mó linda, mano, se liga aí, velho, uma das minhas fades favoritas. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o eventinho de Natal que tá rolando, como que tá valendo mais a pena depositar nesse momento, porque além dos 10% com o código login que você pode garantir, você também garante as moedas de ouro que vão aumentando de acordo com o seu depósito. Além de tudo isso, né, o bônus do momento que tá valendo a pena você depositar, o floco de neve, mano. Você ganha aí um monte de floco de neve, que você pode entrar aqui no evento e checar daí o que você pode fazer com esses flocos de neve. Na verdade você pode trocar eles por diversas skins de graça aqui na hora, e aí você pega skins aí pro seu inventário e pode retirar de boa. Agora, antes de eu ir abrir umas caças e tal, que é o que eu tô querendo fazer nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, na sua conta, como que você pode ganhar ouro grátis. Porque isso é algo que você pode fazer agora nesse Natal pra combar aí com o evento de Natal que tá rolando, então vamos lá. Você tem aqui diversas tarefas que você pode cumprir, você vai ganhar as moedinhas de ouro. Então a primeira é você colocar aí o seu e-mail, você pode simplesmente entrar lá no Telegram e ganhar mais um monte de moeda também, Discord, seguir em algumas redes sociais o Keydrop, né, que é bem safe. E aí você vai tendo várias outras missões aí também relacionadas a grupos e também convidar os seus amigos. Esse daqui é basicamente a tarefa que mais premia, uma tarefa que premia 4.800 moedas de ouro, dá pra conseguir várias skins grátis com isso. Que é você indicando pessoas pra colar aqui no Keydrop e elas vindo e usando aí o seu link, tá? Ah, tem aqui também o link pra você abrir uma caixa gratuitamente, diariamente no Keydrop, mano. É só você usar aí o avatar do site. E pra abrir as caixinhas de ouro, é só você vir aqui, ó, na Gold Area, né, mano? Aí você tem várias caixas que você pode abrir com moedas de ouro. E subindo aqui agora pra falar a respeito do evento de Natal, adicionaram novas caixas. E era exatamente isso que eu queria ver, tá? Caixas que ainda não tinha antes. São essas aqui, ó, com um novo aqui no cantinho. A primeira é a caixa da xícara de café, né, mano? Peguei umas famas aí. A gente vai ganhando esses pontinhos aqui, ó, flocos de neve. Por isso que essas caixas de Natal são melhores do que as caixas normais. Em vez de ir pra próxima aqui, que é a guirlanda de Natal, na verdade eu vou pra meia, que é a segunda mais barata. Caixinha da meia, 7 dólares. Caramba de feio que dá pra vir aqui, mano. Essa era uma caixa que dava pra abrir umas 20 pra ver se rola. Daqui a pouco eu vou escolher umas caixas pra abrir várias. Temos aqui agora essa caixa da Toca de Natal. Essa vem de OpenStream e Butterfly Gamma Doppler, mano. Olha, parou do lado de uma baioneta. Deu lucro ali, hein? Eu não vi direito qual skin foi, mas deu uma skin de 40 dólares. Vamos ver se a indiana faz doideira? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, faquinha. Pode ser uma faquinha feia, nem ligo. Só pra começar aqui os trabalhos. Tome. Beleza. Gut Blue Steel. Agora temos aqui a caixa da guirlanda, né? Caraca, mano, 50 dólares. Essa daqui não é barata. Essa daqui é uma caixa carinha. Pode dropar várias facas diferentes. Vamos ver. Vem faca. Nossa, mano. A Alpe, a Alpe Rosinha. Ah, não é valiosa. Mas é legal. E temos a caixa de 100 dólares do Natal. A caixa aí. Bateria, mano. Mano, 100 dólares é caro, velho. 100 dólares é caro, velho. Caraca, dropa Alpe Gangler. Peguei faca. Não peguei faca, velho. Um cara tirou Wild Lotus. Outro cara tirou Butterfly Loddy. Quer saber, tá lançado o desafio. Eu vou abrir. Cinco vezes a caixa é mais cara do Natal. Eu já abri uma, né? Vou abrir mais cinco, então. Vai ser 500. Olha a Wild Lotus passando, velho. Peguei a mesma esquina. Ah, não. Vamos lá. Segunda iniciativa. Cara, 100 dólares. De uma vez. Butterfly. Alpe Wild Fire. Terceira. Três é o Charme. Emperor. Quanto que tá valendo essa M4 lá, mano? Eu vou abrir as duas últimas de uma vez. Bora. Caraca. Se cair duas facas, fechou. Vem uma faca. Ah, mas nossa. Na vaga. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho duas facas legais. Eu tô gostando da estileto. Não sei porquê, mas eu tô gostando. Essa daqui é uma faca que tá subindo muito de preço. Inclusive, fiz vídeo aí. Acho que foi o último vídeo do canal. Vamos fazer uma upgrade pra ela. 51% de chance. Tá lá dentro. Tá lá dentro, brother. Boa. Beleza. Peguei a faquinha que eu queria pegar. Pelo menos uma faca a gente garantiu. Agora eu vou abrir algumas caixas de Natal, mas eu vou tentar fazer o Profit. Inclusive, esqueci de falar que também tem esses Giveaways aqui no Keydrop, né? Sorteios que você pode participar aí todos os dias. A caixa da bateria não me deu lucro, mano. Eu vou abrir a caixa da Guerlanda. Mas eu vou abrir 10 dessa daqui. Duas de cada vez. Vamos lá. 100 dólares cada clique. De novo, 100 dólares cada clique, mano. Bora. Começamos com USPzinha. Punt Swing. Depende do float. Tá. Vamos ver se a segunda melhor caixa aí compensa. Não. Não foi bom essa. O meu negócio é o Upgrade, né, bicho? Vamos nessa. Vamos nessa. Faquinha. Boa. Beleza. Beleza. Aceito. Podia cair mais uma faca, mas tipo uma faca top, né? Ah, mano. Gut Game. É boa. É boa. Não tô reclamando, mas ah, mano. Pra finalizar, eu vou abrir 5 da caixa mais cara, que é essa caixa aí da bateria, velho. Vamos ver se a gente bate o melhor drop aqui, mano. Acai o Odd Lotus o cara dropou, velho. É o mais caro possível. Não. Tem a Gangneer ainda nessa caixa. Qualquer uma dessas duas, ó, o Odd Lotus ou a Butterfly. Tá muito top. Bora. 5 de uma vez. Ai, Deus do céu. Ah, passou a Butterfly, mano. Não veio nada bom. Vendi, vendi. Vou abrir mais 5. Bora. Torce. Torce. Não vou embora só com a estileta, não. 4 facas. 4 facas de uma vez, mano. Parou aqui. Cê tá louco. Ursus Doppler, Falcon Gemma Doppler, Navadia Doppler e uma Navadia Doppler igual a ela. Mil dólares de uma vez aqui. 500 dólares de lucro. Eu tenho que ver se eu vou embora no prejuízo ou no lucro. Não tive lucro nesse vídeo, velho. Na verdade, dei um pouquinho de prejuízo. Tipo, bem pouco mesmo. Mas não consegui lucrar. Só que nessa última abertura eu recuperei tudo aquilo que eu tinha perdido. E pra gente não ir embora sem lucro, tá aqui, ó. Assim que faz um pouquinho de profit. Bem safe. Um 60% pra não dar errado. Agora sim, vendendo todo o meu saldo. Tô positivo. 2.400 dólares, tamo no lucro, beleza. Feliz Natal pra todos vocês. O link pra entrar aqui tá na descrição. É um site safe, galera. Gosto bastante do Keydrop. Sempre me divirto. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.